Olá, Simone Buechá e a M1 News conhecendo uma Maricá de muitos sabores. Agora nós estamos aqui no Mactube, juntamente com José Luiz e a Flávia, seus proprietários. E aí, como é que vocês estão achando esse movimento todo que está surgindo dentro de Maricá com o evento Festival Gastronômico de Inverno de Maricá? Eu acho que o festival está sendo um sucesso, as pessoas realmente estão procurando, estão visitando os estabelecimentos, vindo aqui, procurando saber qual é o prato. E o diferencial do Mactube é porque é o primeiro árabe da cidade, então as pessoas realmente ficam curiosas e vêm e o prato está bem bacana, está bem legal. Esse prato, o Mix Mactube, como que ele surgiu? Na realidade, a gente pensou juntar toda a culinária árabe num prato só e a gente criou o Mix Árabe, que é o falafel. Falafel, o quibe cru, o quibe frito, o tabule, o pão árabe e o ramos tahino. Meu Deus, que delícia! Eles vêm todos realmente num prato só, que é o prato do festival e a série está muito bacana, está bem legal, as pessoas estão procurando bastante. Também de um pedido dos clientes, que sempre vinham aqui, tinham vontade de experimentar um pouquinho de cada coisa e eles acabavam pedindo separadamente. E aí quando surgiu o festival e a ideia de criar um prato, aí nós resolvemos atender ao pedido dos clientes dessa forma, trazendo esse prato para o festival. Acho que facilita também para a pessoa conhecer rapidamente o que o Mactube tem para oferecer. Não só essa questão, como aqui é um restaurante à la carte, então realmente a pessoa vem, escolhe um prato e obviamente ela não consegue comer outro. Por isso que na segunda-feira agora, a gente já criou o self-service de comida árabe e também de comida brasileira. Olha que bacana, esse self-service que vai começar? Então, na segunda-feira agora, por um pedido dos clientes. Segunda-feira? Dia 15, próxima segunda, a gente já inicia com o self-service de 11 da manhã até as 15, 16 horas, a gente consegue servir ainda.